Maria Desafias a tristeza com esse teu ondulado E quem é que não queria dançar, Maria, contigo bailar? E tu, Maria, lá andas no teu bailado Sozinha, sempre sozinha, não queres ninguém E os moços vão-se fazendo ao teu pisado E qualquer um gostaria, ai, fazer-te pontaria Dançar contigo, Maria, ser do teu bailado Maria 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 Maria, quando tu bailas, que graça ver-te bailar No meio da multidão crias confusão com o teu bailar Desafias a tristeza com esse teu ondulado E quem é que não queria dançar, Maria, contigo bailar? E tu, Maria, lá andas no teu bailado Sozinha, sempre sozinha, não queres ninguém E os moços vão-se fazendo ao teu pisado E qualquer um gostaria, ai, fazer-te pontaria Dançar contigo, Maria, ser do teu bailado E tu, Maria, lá andas no teu bailado Sozinha, sempre sozinha, não queres ninguém E os moços vão-se fazendo ao teu pisado E qualquer um gostaria, ai, fazer-te pontaria Dançar contigo, Maria, ser do teu bailado E tu, Maria, lá andas no teu bailado Sozinha, sempre sozinha, não queres ninguém E os moços vão-se fazendo ao teu pisado E qualquer um gostaria, ai, fazer-te pontaria Dançar contigo, Maria, ser do teu bailado